Como é que foi a percepção do René no segundo gol do Gabigol? Caraca, aquele segundo gol do Gabigol ali foi... Acho que a gente já estava comemorando o primeiro ainda. Porque eu lembro que já fizemos o gol e nós já estávamos preocupados com... Eu lembro que o Jorge Jesus chamou alguém, porque ele já estava preocupado porque eu acho que o Arrascaeta estava dando câimbra. E ele já ia sair o Arrascaeta, ele deu o passe ali e aí ele ia mudar para botar o time para frente. E aí na hora que sai o gol, ele vai procurar, manda nós voltar para o aquecimento ali porque ele não vai mais botar um atacante. Ele vai botar um... Acho que ele ia botar um Lincoln. E aí ele não vai botar mais o Lincoln, ele vai querer botar um cara para dar uma segurada, né? Porque estava um a um. E eu lembro que está nessa daqui, ele conversando ali e nós estamos voltando para o aquecimento. Porque ele ia mexer a última, né? Então aí eu estava sentando no banco. Então na hora que ele estava mexendo... Gol do Gabigol. Falei mentira, velho. Agora acabou esse jogo agora. E nós querendo correr para comemorar. E para comemorar acabou. E ele procurando alguém, eu acho que era até o Pires, o Paraguai, o volante. Ele botava alguém para aquecer, tipo, não acabou, não acabou. Ele não deixou ninguém comemorar, cara. Ele não acabou não o jogo, tá? Tipo assim, ele tinha muito isso. Ele tinha essa preocupação, sabe? Enquanto o juiz napitava ali. E ele também teve uma cena dessa aí no intervalo, né? Nós jogamos esse jogo aí, nós tomamos o sufoco do River. Primeiro tempo, os caras bafando e tal. A gente era bom do River. E ele também entrou no intervalo e... O que ele falou no intervalo? Não, estamos bem. Só não estamos fazendo o que foi combinar e tal. Tem que fazer isso aqui, isso aqui. Fica tranquilo que nós estamos bem. Não tem nada de desespero. Só faz o que nós combinamos e tal. Faz isso, isso e tal, que é o que nós treinamos. E aí bem tranquilo, sabe? E aí voltamos. Ele não era um cara que dava muito xixi, assim, gritar. Ele era um cara que conversava mais. Cara, ele dava muito... Ele apelava muito. Mas eu tinha uma sensação que era quando nós estávamos ganhando. Então quando nós estávamos naquele 5x0 ali, ele estava dando dura.